Eu sei que não vão te faltar Convites pra me esquecer Uma hora não vai recusar Vai sair pra beber Se abrir teu sorriso Certeza vai parar a festa Se dançar descendo até o chão Vai chover a conversa Só pra me esquecer Vai dormir com o estranho Mas não é um bom plano Depois do amor Que não é amor Vai levantar dessa cama Mil vezes pior que deito Depois do amor Vai ver que errou Acredita quem tá te falando Tentou e falhou Eu sei que não vão te faltar Convites pra me esquecer Uma hora não vai recusar Vai sair pra beber Se abrir teu sorriso Certeza vai parar a festa Se dançar descendo até o chão Vai chover a conversa Só pra me esquecer Vai dormir com o estranho Mas não é um bom plano Depois do amor Vai levantar dessa cama Mil vezes pior que deito Depois do amor Vai ver que errou Acredita quem tá te falando Tentou Depois do amor Que não é amor Vai ver que errou Acredita quem tá te falando Tentou e falhou Tentou e falhou Tentou e falhou